Música Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um dia de princesa e hoje eu vou fazer muita coisa. Começando pelo meu cabelo que eu já fui lá no salão e dei um trato nele. Bem baixinho, né? Amanhã eu vou ir lá lavar porque ela passou um produto. Agora eu vou limpar meu rosto porque eu vou começar a me maquiar para eu ir lá. Eu vou fazer a extensão de cílios, vou fazer uma massagem também, vou fazer minha unha. Então eu vou tirar toda essa maquiagem e não vou passar nada nos cílios, né? Porque não pode. Daí, gente, eu vou lá buscar a Flávia, a gente vai de carro e eu vou mostrar para vocês. Então vamos com nós. Gente, então, eu estou saindo daqui e eu vou fazer os cílios. Olha os cachorros. Eu vou fazer os cílios e... Por isso que eu estou assim, sem nada no olho, tá? Então vamos com nós. Eu vou colocar o GPS aqui porque eu não sei muito bem onde que fica. Eu vou lá buscar a Flávia. Vamos com nós. A Flávia ainda tem o cheiro do zambu. Gente, eu estou aqui com o Flávia já. E aí, gente. E a gente já chegou aqui na mulher, demorou para a gente achar, mas a gente achou. E a Flávia vai tentar gravar alguma coisinha para vocês, vou deixar falar com ela. Então é isso, vamos lá fazer os cílios. Gente, então, já saímos de lá e como vocês podem ver, eu já fiz. A Flávia está aqui. Super dá para ver, ficou massa, hein? Ih, demorou, gente. Gente, demorou para ter nada de dormir ali. Ó, é o fio a fio. Depois lá em casa eu mostro mais para vocês, mas é para vocês verem bem. Agora a gente vai lá fazer a massagem. É perto daqui, então a gente vai rapidão e já... Depois a gente vai no shopping. Flávia, ela está obstruada. Flávia, eu preciso ir. Flávia, eu preciso ir. Sei que muitas de vocês não vão entender o procedimento que eu fiz, mas a tia Laura, lá da Estéticas, ela faz massagem modeladora, o pumping, que é na bunda. E, gente, pode parecer estranho, né? O negócio sugando sua bunda. Mas ele é só para melhorar o seu popô, tá? Não vai deixar seu popô grandão, porque senão todo mundo tinha bundão. Mas ele vai melhorar ele, vai... Se você fazer bastante sessão, ele até pode dar uma aumentadinha. Mas nada, tipo, exorbitante, né, gente? É mais para, sabe, definir, assim, ficar bem bonitinho. E ela faz a massagem na barriga para eliminar gordura, não sei. Mas, nossa, maravilhosa. Faz na costa e na perna. E é maravilhoso. Eu super indico para vocês, para quem é de Cuiabá e quer fazer essa massagem modeladora no corpo. E você pode contratar, né, para você fazer sessões. Porque dá mais resultado você fazendo, né, tipo, 10, 15 sessões, né? Mas é isso. Vamos voltar para o vídeo, tá? Só para dar uma explicadinha. Gente, então, eu saí de lá. Vocês viram um pouco do procedimento, né, que é feito lá. Eu deixo as informações delas aqui na descrição, se vocês quiserem saber quem é daqui de Cuiabá. Agora eu estou aqui no shopping com a Flávia. A gente vai almoçar. Antes eu vim aqui experimentar uns biquíni e uma roupa de ano novo. Vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Ai, essa coisa é muito linda. Ó. Só que ela está muito cara. Ela está 100 reais. E eu vou ver se eu compro lá em São Paulo, né? Mais barato. Parece até um pouco da venda. Esse croco de chinelo ficou bom. Vamos pro pôr. Agora, meu Deus, que cílios. Agora a gente está aqui comendo. Flávia está morrendo de fome, ainda está menstruada. Não, não vou tentar. E aí, ela não quer ficar andando muito, né? Porque está sujo. Vai, vamos comer. Já pedi aqui. Vou botar para vocês, gente. Pedir, né? Porque essas aqui, ó. Olha, é uma situação. Vai lá. Estou com vontade de gravar. Saindo aqui do shopping. Deixa eu limpar vocês. Estou morta. Já comi demais. Agora a gente vai para casa. Eu cheguei lá do shopping. Flávia veio para cá. Flávia dá um oi. Oi, gente. A mãe dela está aqui. A Ângela também. E eles estão todos lá fora. Bebendo. E a gente já vai viajar amanhã. E amanhã eu vou ir lá fazer minha unha também, né? Eu vou mostrar para vocês. Não preciso esquecer. E normalmente, gente, eu saio à noite agora, entendeu? Mas eu não vou gravar para vocês porque nem não dá. Mas espero que eu consiga acordar amanhã nove horas para ir lá fazer. Porque, sei lá, eu nunca acordo cedo. E eu morro quando eu acordo cedo. Mas tudo bem. Estamos tomando um TVB aqui com um Sprite. Ju aqui. Boa noite, gente. Gente, estão na Catuaba também. Catuaba você prega, não corre. E é muito, muito, muito forte. Então, não beba tudo isso. Se você não quiser, tiver uma ressaca. Gente, eles estão arrumando o som ali. Os povos estão aqui. Oi, gente. Bom dia. Acordei com a respaça. Agora eu estou indo fazer minha unha, né? Como eu falei para vocês. E eu vou tentar mostrar alguma coisinha. E olha como que ela está. Ridiculamente ridícula. Mas vai ficar linda, né? E eu vou fazer do pé também. Pingou na minha unha uma tinta que eu pintei meu cabelo. Não quer sair nem a pau. Pensa, o que eu vou fazer? Mas é isso. Vamos lá comigo. Gente, então. Acabei de sair de lá. E quando chegar lá em casa eu mostro melhor para vocês. Porque não vai dar para mostrar muito bem aqui. Não vai dar. Ó. Vamos aí. Vem casa eu mostro melhor. Fiz mais por ano novo. Tem uma florzinha aqui. Não vai dar muito para vocês. Bem flor. Preto. Gente, olha como ficou. Não tá focando. Focou agora. Faz a mãozinha. Olha como que ficou. Por ano novo, né? Já. Eu amei. Ficou uma gracinha. Ela é de gel. Tá. Deixa eu mostrar outro. Gente, não liga para o meu guarda-roupa que tá assim. Porque a porta dali saiu. E essa aqui tá aberta. Então, vira para cá. Olha aí. Fiz o pé também. Mas é isso, gente. Eu vou começar a já arrumar minha mala. Eu já arrumei algumas coisas já dentro. Para facilitar. Mas depois eu vou arrumar mais. E eu vou fazer um vídeo para vocês. Mas não nesse, né? E eu amei. Minhas unhas. Meus cílios. Meu cabelo. Sempre bom você tirar um tempo para você. Né? Se cuidar. Arrumar. Se arrumar. De quatro. Vai. Vai. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa like. Se inscreva. Um beijo para todas e tchau.